Para aprender, nada melhor do que ver fazer ou aprender fazendo. Foi este o sentido da visita de estudo que os alunos de duas turmas de Economia e Geografia, no 11º ano, realizaram uma das maiores empresas portuguesas, a fábrica de cimento de Maceira de Lix, para entrarem em contacto direto com a Indrústria Cimenteira e conhecerem o seu funcionamento. No dia 12 de dezembro de 2013, os alunos das turmas 11F e 11E, no âmbito das disciplinas de Geografia e Economia, deslocaram-se à Maceira para visitar uma fábrica cimenteira, tencente ao Grupo Sessil. Os responsáveis pela visita dividiram-na em duas partes. A primeira pretendia mostrar aos visitantes a fábrica em si, as pedreiras, os fornos e as salas de controle. Esta fábrica produz 94 toneladas por hora, trabalhando maioritariamente à noite para diminuir os custos de energia. Na segunda parte, foi apresentado aos alunos o Museu da Fábrica, onde lhes foi descrita toda a história da empresa. Com a realização desta visita, os alunos aprenderam quais são as matérias-primas constituintes de cimento e o seu processo de formação. Visualizaram as instalações e toda a tecnologia implícita ao longo de todo este processo. Ao longo desta visita, os alunos testemunharam os diversos impactos destas indústrias, tanto a nível ambiental como a nível socioeconómico. Em termos ambientais, esta é uma fábrica que, embora utilize combustíveis fósseis, tem filtros nas suas chaminés e utiliza também combustíveis alternativos, que reduzem a poluição da atmosfera. Ao nível socioeconómico, a Cécile, que possui duas fábricas, emprega aproximadamente 200 funcionários, concedendo-lhes diversos privilégios, como por exemplo o direito à habitação. Esta atividade foi muito benéfica para os alunos, uma vez que lhes possibilitou consolidar as matérias dadas na sala de aula, sendo por isso do agrado dos mesmos.